E aí, rapaziada, essa é a André de TV que lava isso para vocês, não reparem no banheiro do fundo, mas enfim, reparem em mim e vou trazer um vídeo para vocês no Top Rank de Rorri, sim, vocês tanto me infernizam para trazer o Rorri, demorei para baixar um vídeo bom, mas eu finalmente achei aí, ó, o cara jogando boladão de Rorri Top 50 a tela para vocês, goza desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e já segue nós aí, sente-se confortável na sua cadeira, pegue esse copo de água, sua cachaça e vem comigo, né? Eu vou deixar o gameplay, eu vou deixar aquele banheiro ali que eu esqueci de ideia, que aí eu não recorto nada, eu sou preguiçoso e cara, só achei vídeo de 20, 30 minutos, eu dormi na cadeira aqui e gravando o vídeo anterior, mas agora eu vou trazer o vídeo para vocês aí. Nesse exato dia que eu estou gravando, eu estou gravando, caçando o gameplay igual o caçador que caça lobisomem, né? Caçando alguma gameplay, eu ia ser minha cara de louco aqui, né? Caçando vídeo de Top Rank para vocês aí, né? Está aí na tela para vocês aí. Oi, boladão aí, ó. Saiu com um dedo de vida, hein? Para vocês virem que o vídeo é real, tem até o passarinho aí, que até agora eu não sei para que serve esse passarinho, né? Se alguém souber, deixa nos comentários, deve dar algum gold a mais, não faço a mínima ideia, né? Que eu estou caçando igual o... O sapo caça-sapa, né? Tentando entender para que serve esse Fenix até hoje, que eu não sei, mas o vídeo do Top Rank está aí, ó. Ele já começou fazendo, não fez a bota, né? Eu, geralmente, eu sou meio chucro, eu acabo fazendo a bota primeiro, eu não sabia. Está fazendo primeiro, ó, sai daí, ó, esse kawaii mesmo com... Colocando bloqueio aqui para o desigualdade de ação, chegou. É... Ele começa pelo item de ataque, né? Você pode ver como ele já começa a destrinchar o item, né? Fazendo cada parte ali, de item básico. Só vamos, né? Os menhoi ficam tudo doidos. Ai, não fale mal do meu roi, que senão eu vou ficar... Hum, a gente tem que chacinhado. Mano, essa skin, calma aí, rapidão, que rapidola, rapaziada. Olha essa skin do Subin, que foda, doido. Rapaz, tem grande servidor nosso aqui ainda. Nossa, bem exótica, né? A skin é... Colorida, gostei, hein? Vou sambar na cara da sociedade. Vou sambar na cara da sociedade. Ó, já matou mais um, o cara acabou logo de ruim, mano, ó. Pode se posicionar. Nossa, essa skin do Subin é muito bonita, hein? É, tá se posicionando. Pode ver que ele tá totalmente focado na torre. Uma coisa que vocês têm que aprender, rapaziada. Existem três botões aí embaixo. Um de ataque básico, o outro pra você focar somente no herói, e o outro pra você focar somente na torre. Tá jogando uma ranqueada? O foco não é kill, é torre. Eu vejo muita gente, sei lá, clica no ataque básico, 50 minutos, mas o cara esquece que tem que focar, é a torre, né? Porque se você leva uma torre em menos de, sei lá, mano, de 5 minutos igual o cara tá quase levando aí, é praticamente jogo ganho, mano. Uma dica importante, cara, eu... Eu tô falando que... Eu tô fazendo isso. Tô ficando com o ADC na partida. Eu vejo que o ADC sabe jogar, né? Eu vou ficar carregando uma mula também, né? Que eu não sou o Arkham, ele não é. Pra carregar a gente ruim. Mas se eu vejo que o ADC sabe jogar, eu fico na linha do cara, mano. Porque é muito mais fácil empurrar uma linha do que fica da hora. Vai aqui, depois sobe lá pro mid, desce, sobe. Esse suporte também, eu quero que cheguei esse do pauzão, né? Vamos lá, ele. E já sabe, deixa o seu like aí pra me ajudar a crescer cada vez mais para o YouTube entender que o meu vídeo é bom, né? Porque é bom, lógico que é bom, né? Vídeo com top rank aqui no final tem build pra vocês, e você quer mais o quê? Que eu pegue a sua conta aí e subi de elo? Fica difícil, né? E também se você puder tá deixando aquele comentário maroto pro algoritmo ajudar nós e falar o que você achou do vídeo, feedback, use essa build e essas arcanas que vai tá no final na ranqueada, depois você vem me falar se dá boa ou não. E também, uma coisa também, rapaziada, ativa o sininho, tamo quase batendo 3K aí, 3K de calvos aí, ó. Tamo há mil e anos na caminhada aí, tentando fazer o canal crescer. Eu poderia ser menos preguiçoso, né? Ter trazendo mais vídeos pra vocês. Um vídeo por dia é quase suicídio, gente. Na moral, não tem como trazer não. Muito cansativo. Tem que editar? Editar não, porque eu só assisto. Do jeito que eu fico aqui, eu posto. O intuito vai ser o mais natural possível. Ele acabou morrendo ali, ó. Seis minutos quase de partida aí. Eu tenho acostumado, eu falei tanto de Android, né? Eu falei tanto vocês que usam Android, que hoje eu não consigo mais jogar o Warner Bikings no meu iPhone. que está aqui, né? Eu só tenho um jogo baixado aqui, eu faço tudo pelo Android agora. Às vezes eu vejo meus próprios vídeos, eu falo, cara, eu tenho uma cara de louco do Chapeleu, né? Minha mãe devia ter olhado e falado assim, meu pai, onde eu errei? Meu filho era pra ser engenheiro. Era pra ser um homem de negócios. Agora ele está ali jogando esse joguinho de fadinha. Tá evoluindo, eu jogava RPG, meu RPG em servidor privado, né? Quem acompanha o meu canal, e das nantigaças da na época da roxinha, sabe? É que não dá, a Twitch não deixa mais salvo, né? Mas eu fazia live de live de 2, não sei se você acredita. Foi onde tudo começou. Há tempo atrás, a ilha do céu. Foi onde eu fui descobrindo o mundo de lives, que estão aí jogando mobile, no dia em 2012, 2013, me falaram, jogue LOL, jogue LOL. Eu não jogava, né? Naquela época eu ia jogar, tinha virado acho que um pro player hoje, né? Eu fazia estágio na época, era um cara estudioso, né? Eu só jogava RPG com meus amigos, viciado em Lineage 2. Ai, que área! Eu saio de um jogo de cabeça, cada peixe de cabeça, cada história de cabeça. Meu parceiro, quantos buy 1 eu não fiz, hein? Quantos... Quantos... crampo eu perdi por causa de Lineage 2, né? De card, servidor. Vocês acham que só é o alba que você passa dificuldade? Vai jogar jogo de PC. Você vê que delícia que é? Ai, que delícia! Essa skin estranha do Roy aí, bolada também. O cara está caindo na partida, mano. 4 barra 1, barra 2. Eu vou fazer um tipo de racket diferente, né? Fazendo as bobeiras que eu faço, vocês acompanhando o cara jogar, né? Meu parceiro, se eu tivesse um burro que jogasse assim de Rui, fica aí, se toda vez do Rui assim na manhã ranqueada, eu não tinha estresse, né? O cara, ele está roubando ali, mas eu também já está no fim da partida. Uma coisa interessante, uma brincadeira da parte, o... Por exemplo, já está quase no meio da partida, assim, ele já está um... Não está equilibrado o gol de tudo, mas ele fez o Red por quê? Porque o Diogo já estava avançado, até o Diogo descer, tinha chance de alguém vir e roubar o Red. Então, dependendo da situação, você pergunta para o seu... Diogo, você pode pegar o Red, tá ligado? Ranchinho, outra herói também que eu não vejo quase ninguém jogar, hein, mano? Olha o tamanho do bigode do Overlord, hein? Pergunta que ela é, será que o Overlord era o monstro da cultura chinesa? Vou pesquisar depois, hein? Só vamos... Já levou a torre dele? Outra vez também, se levou a primeira torre, vai ficar mais fácil. Levou a primeira torre do bote, amado, abençoado, filho de Jesus, não fique tentando levar a segunda torre, que você vai morrer, porque como você vai estar muito avançado na lane, quase no campo inimigo, a chance do jungler vir em... esse aí de lalau é grande. Beleza? Olha como o Rui, fidado, já fez ali o hino de velocidade, a bota, mais um item de dano, de críticos, isso é louco, Cate Rui. Você está maluco? Vou estar trazendo vídeos de suporte também para vocês, beleza? as esquinas do zumbinho, do zumbinho, puta que uma merda, meu. Deus é que me perdoe, mas está foda demais. Está bem exótica. Outra dica também, gente, se especialize em uma lane apenas, tá? Especialize em uma lane só. E voltei com o vídeo, né? Só dei uma pausa no BS, rapidão aqui, a gente chegou a uma coisa queimando aqui em casa, né? Ah, ele. Mano, meus índios, quem me conhece, eu tenho preguiça de fazer edit, gente, ficar no Photoshop ali, no editor de vídeo editando. Ah, ele tem que analisar. Deus me livre, mano. Quanto mais natural possível, não é estar aí, né? É porque o vídeo é de Rui, né? Geralmente, os players de Rui, nem todos, né? Que esses dias eu peguei um Rui bom na partida que eu chorei, né? Acertava, a mira devia estar no fiofó, né? Porque tanto que ele acertava a mira em mim, rapaz, que skin bonita do suminho. A raiva, parece que os caras têm um, tem sempre assim, no time inimigo, sempre cai um cara que sabe jogar de Rui igual esse cara aí, e acerta o ult lá na casa do chapéu. Você está com Deus de vida, e o cara... Lalau. Aí você está voltando para a base, hein? Lalau. Tá maluco, boy. Ó, de novo, ó, lá, lá. Pá! Pegou. Pegou, hein? Ó, lá. Olha aí, mano. Lalau, compadre. É, Lalau. Cafézinho, ó, não é pinga, tá? É café. Eu comecei a perceber o quê? Às vezes tem vídeo que é longo. E eu falei, gente, eu ia trazer o vídeo só assistindo, só que eu tenho um problema de ansiedade, eu não consigo ficar de boca calada. Então, vocês vão ver. Quem não quiser ouvir a minha voz linda, é só apertar o botão do, no multi. Mas peço que vocês não apertem, porque vocês me ajudam com a monetização. E eu ficando rico, né? Milionário? Ó, ó, o grandão. Eu e o grandão aqui, ó, piscando. O grandão piscando para vocês aqui. Pô, galera, se você ficar aí, que eu trago sorteio de skin para vocês aí, vai ter... Ai, papai. Me dê, papai. Será que eu comecei a trazer vídeos de Top Rank lá da China, gente? Que eu comecei a procurar. Aí ninguém botava fé no conteúdo. Já tô... Todo cagado mesmo, né? Eu vou começar a pesquisar. Que bom que eu aprendo também. Eu falei, cara, eu preciso... Eu comecei a ver react, eu assisti muito react de futebol, né? Eu falei, mano, os caras com um canal de 300, 400 mil. Ali, eu... Eu vou lá e... Mano, aí eu vou pegar essa build e desenvolver a minha DC depois dessa, filho. Esquece. Andréchinho for a DC. Lives todo dia, meia-noite, aqui no canal e no TikTok, tá? Na roxinha. Eu tava fazendo, mas não deu muito certo, então voltei aqui pro YouTube e no TikTok lá. Link é o Andréchinho. É só pesquisar aí. Fatality pra vocês aí. Olha, ó. Vou esperar carregar aqui. O cara é top 50. 6 barra 1. Venceu a partida. E já sabe, né? Fortaleza, gente, ativa o sininho. Primeira coisa, ativa o sininho. Você não ficar fora de nenhum vídeo. Segundo, deixa o seu like porque o like é gratuito. Você não deixar o like, né? Fica difícil. E deixa nos comentários o feedback se você usou essa build, beleza? E o que você achou do vídeo e qual o próximo melhor que você quer que eu traga e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo batata pra ele virar um batatão forte. beleza, rapaziada? E por último que eu quero mostrar pra vocês aqui é as builds, né? Que eu sempre esqueço. Às vezes eu finalizo o vídeo e esqueço. Se eu não postar, se eu postei algum vídeo que não foi a build, quem sabe que eu sou preguiçoso, né? Aí vocês me avisam que eu posto na área de membros aí pra todo mundo ver. Daqui é as builds dos Top Hangs lá da China. Beleza? Começando por aqui que eu acho que daqui pra cima é boot, né? Tem que ver o vovô onde tem a figurinha ali. Eu não sei falar chinês mandarim, né? Ali, ó. As builds pra vocês aí. Aí tem 10. Explica a build. Eu não sei nem fazer build de suporte. Imagina a build de ADC. Então, eu sou apenas o comunicador. Ah, anota a build. O melhor jeito de você aprender é você testando. É 10 de cada uma aqui, ó. 10 na vermelha, 10 na azul, 10 na verde. Eu sou um cara muito simples e prático porque o povo brasileiro é um povo preguiçoso assim como eu. Então, você pega essa build e enfia no seu herói e testa. O resto tem que ir aprendendo jogando, conversando com os outros. tá ligado? É assim que você vai aprender. E as builds populares estão aí, ó. Ah, e tem um bônus no final também, ó. Vou deixar rolando um pouco aí. Ah, pai. Você acha que não tem um bônus? Tem um bônus aqui sim, ó. Ó, calma aí. Deixar um pouco que vocês vêm nas builds aí. Quem quiser depois pausa o vídeo e bate um print e salva na sua galerinha de foto. Eu faço isso com os meus heróis. Beleza? Um que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Por isso, você sempre acha que você tem que saber fuçar, né? O que eu quero mostrar pra vocês é... Pera aqui, ó. Pega aqui. Ó, o top 1. É, sem falar chinês, mas bem provavelmente porque aqui deve ser Fila Venet, tá vendo? Pelo item ali e tal. Aqui é o top 1 da China. Beleza? O jogador que ganha 100 pontos com esse herói. Ele deixou o histórico dele aberto, gente. Ai, que delícia. Ó, que delícia. Então, eu vou deixar rolando aí algumas builds aí que eu consegui achar aqui. Né? Do top 1. Dá fino. Você não vê que ele tem batalha. De volta também, sim, feliz. Mas, ó, ele jogando de roi. Vou passar o histórico todo. Mano, o cara é minha. Tem até de Alessio também, hein? Ó, eu vou falar pra vocês a minha build de Alessio aí. Todo mundo critica. Ó, o cara fazendo aí também. Ó, o cara vai dizer. Vou tentar jogar com suporte e perdeu. Ó. Se o vídeo estiver muito rápido, gente. Tem a bicho com o console ali, ó. Agora ele foi MVP, ó. Isso aqui deve ser financeiro, né? Então, tem, rapaziada. Tem até a Garo que não chegou ainda no segredo nosso. Vou voltar lá, ó. Ó. Tem monte de build pra vocês aí, ó. O cara vai me ver umas 5 vezes seguidas no segredo chinês. É hard, hein? Agaro, quando chegar, Deus me livre, mano. Vou voltar lá pra cima de novo pra vocês ver a build ali, ó. Tem mais build aqui. Beleza, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. resenhar essa parte de um sonho assim. Meio maluquito? Deixa o like. Compartilha. Ativa o sininho das notificações. E salve esse vídeo em algum lugar. Envia pro seu amigo do grupo do WhatsApp do Facebook pra ele não perder nenhum tipo de vídeo. Tamo junto. Au, au. Fui. Tchau, 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 tchau.